Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Tô aqui na função dona de casa, ativadíssimo e com vontade de comer lasanha de berinjela. Tem lasanha de berinjela? Não tem. Tem os ingredientes para fazer uma lasanha tradicional? Também não tem. Mas eu tenho umas coisinhas aqui que eu consigo me virar e fazer uma lasanha, não, né? Mas uma berinjela recheada de micro-ondas. Já ajuda, já mata a vontade e é isso que tem para hoje. Então pensei comigo, vou trazer a galera para fazer junto comigo. Que é tão rapidinho, tão facinho, quando vocês menos pensar, piscou, o vídeo acabou. Então chega de falar e bora lá para o vídeo? Então bora lá, gente. Para começar eu tenho aqui já uma senhora berinjela. Essa é bem grandona, já lavei, higienizei, tá? Cortei as pontinhas aqui e tirei o machucadinho que tinha aqui do lado, tá bom? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela no meio. Dessa forma. E aqui ela serve para duas refeições ou mais. Essa daqui que tá grandona, tá? Então eu vou reservar um dos lados e o outro lado dela eu vou cortar dessa forma aqui, tá? Pego uma faca e eu vou cortar ela todinha. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Eu corto dessa forma porque berinjela é danada para ter bichinho dentro, né? Às vezes a gente olha por fora e acaba vendo buraquinho. Mas às vezes ela tá tão escondidinha que a gente não enxerga. Traz a berinjela para casa, chega para casa e tem surpresa, né? Então por via das dúvidas, eu gosto de abrir, dar uma olhadinha para ver se não tem nada, se não tem nenhum bichinho. Tá ok? Pronto. Eu vou catar essa berinjela e vou levar dessa forma para o micro-ondas, tá? Geralmente eu coloco lá e nem observo o tempo. Hoje eu vou tentar dar uma olhadinha para poder falar para vocês. Mas eu vou levar até essa polpinha dela ficar um pouco molinha, tá bom? Eu vou levar lá no micro-ondas. Enquanto isso, eu vou ver o que eu vou usar de recheio aqui. Já volto, gente. De recheio, gente, eu tenho aqui uma carne moída nessa tapar de última geração. Ai, meu Deus. Então, tirei lá, descongelei e vou utilizar ela mesma, tá? Como eu não vou utilizar tudo, eu vou colocar aqui um pouquinho no potinho. Acho que essa quantidade aqui já é suficiente. Tenho aqui também o restinho de molho de tomate, que já tá aberto também. Vou colocar molhinho de tomate. Queria molho caseiro? Queria, mas também não tem. Acho que eu preciso fazer mercado, viu? Vou colocar aqui um pouquinho do molho. Misturar aqui, né? Acho que eu vou colocar o resto do molho. Colocar logo esse restinho para poder acabar esse molho de uma vez. E vou finalizar aqui com um pouquinho de coentro fresco. Para dar um frescorzinho, né? E a gente fingir que a gente fez o prato todinho agora. Ah, eu não tô utilizando nenhum restodonteiro, viu, gente? Não se enganem. Mas chega de brincadeira, gente. Comida é isso, né? A gente vai fazendo o que tem, vai renovando. O importante é aproveitar ao máximo todos os ingredientes. Se sobrou um pouquinho de carne ou qualquer outra coisa, a gente aproveita, é claro. Ainda mais agora, que a carne tá pela hora da morte, né? Extremamente cara. Então é isso. E o mais importante, no final fica tudo muito gostoso. Gostinha de novo. Aí vou misturar aqui. E já vou dar uma olhada ali na carne moída. Ó. E vou dar uma olhada ali na berinjela que o micro-ondas já pitou. Alguns momentos depois... Tô falando, ó. Muito rapidinho. Deixei lá cinco minutinhos, tá, gente? Ó como fica molinha. Bem molinha. Aqui não tem segredo, gente. Esse é um prato extremamente difícil, viu? A gente só vai colocar o nosso recheio aqui em cima. E levar no micro-ondas por mais alguns minutinhos, tá? Eu vou colocar lá mais uns três minutinhos. Pro recheio ficar um pouco quentinho também, né? Acho que eu coloquei até recheio demais, gente. Mas eu vou colocar tudo. Olha, tem recheio saindo pelo ladrão. Quem já assistiu Sem Floresta sabe do que eu tô falando. Pronto. Aí queria também um pouquinho de mussarela. Tem mussarela, Manalisa? Não tem mussarela. Mas... Achei catupiry. Então, bora colocar um filetinho de catupiry. Opa. Aí. Agora sim, a gente vai levar novamente pro micro-ondas. Deixar lá por uns três minutinhos ou até esquentar esse recheio. E já eu volto com ela finalizada, tá bom? Alguns momentos depois... Aí tu guarda a outra metadezinha que sobrou da berinjela, tá? Aqui em casa eu coloco em saquinho. E deixo na geladeira mesmo pra consumo rápido, tá bom? Provavelmente vai virar mais uma berinjela recheada, tá? Ou refogada, né? Não sei. Eu amo berinjela, então como de qualquer jeito. Então vou colocar aqui, amarrar e guardar, tá bom? Dois mil anos depois. E mais três minutos depois... Tchanam! Berinjela recheada pronta, gente. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como ficou. Olha. Ela fica bem molinha. Bem gostosinha. Aí se você gosta de um pouco mais al dente, você deixa um pouco mais de tempo, tá? Olha. Mal dá pra ver de tanto recheio que tem. Eita delícia. Lembrando que todo legume, quando a gente aquece ele, ele libera água, tá? Então, quando você for fazer seu molho aí, não deixe ele tão molão não, porque senão vai sobrar muita água e a sua lasanha de berinjela, a sua berinjela recheada vai ficar nadando em água, tá bom? Então é isso, gente. Bora almoçar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo. Tchau! 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 E você não está me holdando, eu posso ver agora, eu não vou perder, mas se eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder.